Sr. Presidente Silmara, Silvio Miguel, ora conduz a Casa Legislativa, demais vereadores, comunidade aqui em plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, boa tarde. Eu hoje inicio agradecendo as pessoas que colaboraram no sábado, no Feijoada, lá no Samai, em parceria com o Newton. Quase 200 pessoas tiveram presente. Importante essa feijoada, a arrecadação desse recurso já, a gente preparando para o Natal. Todos os anos a gente faz aquelas caminhadas em todos os cantos da cidade do Menau, nas regiões mais carentes. E esses recursos já vão ser comprados daqui a alguns dias em brinquedo, porque esperar até final de ano, a gente sabe que o custo vai dobrar. agradecendo o Newton e toda a equipe, a equipe da Josiane, da Mari, os voluntários que fizeram parte dessa feijoada. A gente sabe que tinha diversas feijoadas em Blumenau, final de semana, diversos eventos, e cada um ajudando numa região, que é importante. A gente sabe que não se consegue participar de todas, mas fizemos a nossa parte. Dando sequência também, reforçando aqui, mostrando uma prestação de contas, quando a gente fala das comissões da Tatutiba, a gente fala, convida todos os vereadores. Na sessão de quinta-feira passada, eu convidei todos os vereadores aqui nessa plenária, convidei vocês a participar. E a gente sabe que boa parte de vocês tem agendas, e acabam não conseguindo ir, mas, quando puder comparecer, importante, vocês sempre são convidados. Se o Suari puder colocar a foto da reunião da comissão ontem, quase 100 pessoas ontem, a gente estive lá presente, juntamente com o presidente da comissão da Tatutiba, que é o Marcos, Cláudia, presidente da comissão, que é da Paulo Zing, Paulo Zing é o filho, Nereu, membro da associação da Vile Anze, e nosso amigo Cebolinha, da Carlos Krieger. Uma reunião proveitosa ontem, esclarecemos, veador Adriano, realmente a situação, como se encontra Paulo Zing, Paulo Zing é o filho, e a rua Carlos Krieger, que finalizou, está praticamente pronta, a Paulo Zing, dia 7 agora, foi aberto, é para ser aberto os envelopes, a comissão de citação está avaliando a documentação, e já teremos daqui a alguns dias a empresa ganhadora. Paulo Zing, o filho, dia 30, finaliza essa licitação, e a Carlos Krieger já finalizou, mas uma boa notícia, que o prefeito me repassou, informação semana passada, que levei à comunidade, é a rua Eichimaya, a rua Eichimaya, o prefeito também vai contemplar uma etapa da Eichimaya, não no plano mil, recursos de financiamento, daqui a alguns dias vai lançar também a licitação, informações repassadas ao prefeito municipal, e a garantia de que o governo do Estado libere os recursos do plano mil, não só para essas duas vias, mas algumas vias em Blumenau, perspectiva, segundo a agenda repassada, que entre o dia 20 e dia 24, estará em Blumenau o governador, assinando esses repasses desses recursos. Tomara, tomara que a gente possa realmente vir aqui na tribuna e agradecer e acompanhar esse repasso desses recursos e a hora que começar essa obra, agradecer realmente esse encaminhamento. A gente sabe que é difícil, mas estava pronto os projetos, não só esses dois projetos, mas alguns lá no Araranguá, Terço Salto e diversas demandas de Blumenau, é para ser assinado até o final de mês. A sequência também é reunião do Condé, virando a Vila Itopava, no mesmo horário, a minha equipe dividiu, a minha assessora, a Diana, esteve lá presente nessa reunião, a gente não pode estar em todos os locais, mas a gente divide com a equipe, para que a equipe possa também ver as demandas e trazer, para que a gente possa fazer o encaminhamento. Sequência ali, eu queria mostrar, e vocês podem até mostrar, a gente caminhou alguns pedidos algum tempo atrás, estamos reforçando, travessias elevadas. A gente está cobrando, através da própria associação, já fez esses pedidos, vamos dar mais uma reforçada, rua professor Jacob Neixo. Ali pode até rodar ali, tem três, quatro pontos ali, que a gente está pedindo com urgência, com urgência, essa travessia elevada, idêntica as duas que foram colocadas na Carlos Krieger. A gente espera que agora, com uma audiência pública que vai acontecer ali nas proximidades, que realmente contemple essas travessias elevadas, porque vindo o asfalto, como está concluído na Carlos Krieger, vindo Paulo Zingel, Paulo Zingel Filho e Eixo Maia, essa região ali vai ser uma pista de corrida. Então, temos que pensar no futuro. E se vai ser instalado naquela região, já 500 apartamentos, mais 300 apartamentos, então, teoricamente, a população vai crescer muito naquela região. Então, a gente espera que seja acatado esses encaminhamentos, já antecipando, fizemos já algumas indicações, vamos reforçar esse pedido. A licitação, me parece, de 50 travessias elevadas em Blumenau, vai ser feita daqui a alguns dias. esperamos que contemplem também no futuro para que dê mais segurança à população da nossa região. Obrigado, senhor presidente.